Nessa semana eu vou mostrar aqui uma receitinha top demais da conta, fácil de fazer E hoje nós não vamos usar a churrasqueira, vamos usar o forno Vamos fazer aqui ó, a costelinha barbecue frigoleste da linha refinata aí Aí encontra na rede com ele Diniz aí, vai lá e compra Ela já vem com um temperinho já, só que nós vamos acrescentar um pouquinho mais de sabor Nós vamos usar aqui um dry rub da marca Bombay, um dry rub pork aqui da Bombay E vamos levar isso aqui no forno, essa belezinha deve ficar aí uns 40, 50 minutos E aquela costelinha vai ficar sensacional E depois nós vamos finalizar com esse barbecue da mesma marca da Bombay Pessoal ó, aqui nós vamos tá vendo essa capinha aqui ó, nós compramos Essa capinha, nós vamos retirar essa capinha aqui Pra poder o nosso tempero pegar mais na nossa carne Então ela é facinha, você é só passar a faga aqui ó E vai retirando essa capinha Já retiramos aqui a capa do fundo Vamos colocar tabuleiro, vamos dry rub e vamos salpicar ele aqui em cima Que esse dry rub, ele é composto de açúcar mascavo, páprica picante, pimenta, pimenta do reino, pimenta branca E ele que vai dar um sabor extra na sua costelinha Agora é papel alumínio, vamos cobrir Vamos deixar ela cerca de 20 minutos com papel alumínio Depois nós vamos tirar o papel alumínio e deixar ela dourar Finalizou a nossa costelinha barbecue Que ficou no fogo aí por 40, 50 minutos Então agora vamos cortar, botar um barbecue e comer nossa costela Agora eu tenho certeza que ficou top demais Olha só a suculência dessa costela, olha aqui Isso que a gente quer ó Essa suculência pra ir pro prato Ela tá tão macia, moçada ó Tão macia que ela tá soltando do osso Soltando, olha isso aqui Vamos finalizar com o nosso barbecue da Bombay Lá no Comedinês Esse barbecue aqui pessoal é fantástico É bom de mão, o sabor dele é espetacular E tá pronto nossa costelinha Lá no Comedinês